Talvez poucos de vocês percebam, mas existe uma dualidade muito acentuada entre essas duas características minhas, mulher e cientista. Quantas cientistas mulheres você conhece? Se em 15 segundos você conseguir listar pelo menos 5 cientistas mulheres, posso afirmar que você é um ponto fora da curva. Ou então que você tem uma relação muito íntima com a ciência. Seja porque você é um cientista ou uma cientista, ou talvez por ser um entusiasta, alguém que busca conhecimento na ciência. Mas a verdade é que de modo geral, para a grande maioria das pessoas, essa não é uma pergunta fácil de se responder. E eu penso, por quê? O que faz com que cientistas mulheres historicamente importantes sejam apagadas? Mulheres como Marie Curie, a primeira mulher a receber um prêmio Nobel, e a única pessoa a receber dois prêmios em categorias diferentes. Bertha Lutz, cientista que descobriu uma nova espécie de sapos, e além de ser cientista, era também uma ativista dos direitos femininos. Alice Ball, química que aprimorou o tratamento para a ranceníase. May Jameson, física, engenheira e astronauta, a primeira mulher negra a viajar ao espaço. Catherine Johnson, física, matemática, que calculou as trajetórias das diversas missões da NASA, e foi essencial para o primeiro lançamento americano ao espaço. Rosalind Franklin, mulher química que contribuiu para o entendimento da estrutura do DNA e do RNA. Sônia Guimarães, primeira mulher negra a se formar doutora em física no Brasil, e também primeira professora negra a ser contratada no renomado Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O que faz com que essas cientistas não habitem nossas memórias e sejam prontamente acionadas quando somos perguntados a respeito? Bom, o nome desse fenômeno é invisibilidade feminina, que é quando as mulheres não são vistas, não porque não estão presentes nos espaços, mas porque a estrutura na qual estão inseridas dificulta que elas sejam enxergadas. A agenda da ONU das Nações Unidas para 2030 traz como quinta meta para o desenvolvimento sustentável a igualdade de gênero, que objetiva especificamente, além de igualdade de gênero, empoderar mulheres e meninas. Uma pesquisa realizada em 2018 pela própria ONU avaliou a educação de meninas e mulheres nas ciências, tecnologia, engenharia e matemática, áreas conhecidas como STEM. No mundo como um todo, em 2014, a paridade de gênero foi atingida na educação primária e até o segundo nível da educação secundária, que corresponde ao nosso ensino médio. Isso significa que meninos e meninas têm acesso equiparado ao ensino nessas faixas. Outro avanço importante também ocorreu na educação do nível superior. As matrículas de mulheres quase dobraram entre 2000 e 2014. As jovens mulheres começaram a constituir maioria dos estudantes nos cursos de graduação e mestrado. Isso no mundo todo. Essa mesma pesquisa, no entanto, nos diz que a porcentagem de mulheres que continuam no nível do doutorado, ou seja, que dão continuidade aos estudos do mestrado, cai mais de 7%. Apesar do aumento no acesso em muitos contextos, obstáculos socioeconômicos e culturais ainda impedem as alunas de concluírem e se beneficiarem plenamente de uma boa qualidade educacional. Essas barreiras aumentam na adolescência, quando os papéis de gêneros e a discriminação se tornam mais evidentes para as meninas. Tais barreiras incluem a necessidade de assumirem responsabilidades domésticas e de cuidado, casamento e gravidez precoces, normas culturais que priorizam a educação de meninos, instalações sanitárias inadequadas nas escolas e até a preocupação dos pais quanto à segurança das meninas. Dados de um outro relatório, publicado pela Elsevier, uma das maiores editoras do mundo, sobre gênero no cenário global, mostra que no Brasil a produção científica das mulheres principalmente aumentou 11%, alcançando 49% da produção científica total do país. Apesar do quadro positivo, as mulheres ainda são minoria na ciência, nas áreas tidas como STEM. Nessas áreas, 75% dos trabalhos são realizados por homens, mas as mulheres que entram nessas áreas criam projetos capazes de transformar a vida de populações e resolver problemas que afligem a sociedade. Por que as mulheres são invisibilizadas? Dentre inúmeras explicações, estão o machismo e o preconceito. E além disso, também a posição em que socialmente as mulheres foram colocadas. Em nossa sociedade, entende-se como da mulher a responsabilidade por uma série de questões que envolvem a vida e a sobrevivência de outros. Ou seja, o papel do cuidar, seja cuidar da casa, dos filhos ou dos mais velhos, ainda que essas famílias sejam repletas de figuras masculinas, recai sobre as mulheres. De acordo com a pesquisa Parenting Science, nas principais etapas da carreira científica no Brasil, as mulheres partem como maioria, mas são uma notável minoria nos postos de maior prestígio e remuneração. Além disso, ao ficarem grávidas, muitas mulheres relatam reações negativas de colegas e superiores. Após o parto, muitas passam por uma queda significativa da produção devido à necessidade do cuidado com os filhos. Por outro lado, para os pesquisadores homens, bolsistas que se tornam pais, não existe nem mesmo uma política de licença de paternidade, reforçando a ideia de que é da mulher o papel com o cuidado dos filhos. Eu sou uma mulher de 30 anos, solteira e sem filhos, a não ser pela Lola, minha cachorrinha de 2 anos e meio. E isso reflete muito o peso de ter me dedicado integralmente à minha carreira acadêmica durante bons anos da minha juventude. O resultado tem dois lados. Um lado muito bom, afinal me tornei uma cientista de destaque no Brasil e no mundo, mas o lado não tão bom assim, aquele no qual a minha vida pessoal está quase sempre em segundo plano ou acontece como um desdobramento da vida profissional, e nunca com o protagonismo merecido. Eu estou aqui hoje falando sobre mulheres na ciência, mas essa conversa poderia ser sobre mulheres em qualquer outro ambiente, pois os argumentos se encaixariam da mesma forma, não é mesmo? Bom, como vocês podem ver, inclusão não é apenas sobre ter as pessoas ocupando espaços. Inclusão é oferecer meios para que as pessoas possam desfrutar dos benefícios da vida em sociedade, independentemente de gênero, classe, cor ou limitação física. É oferecer oportunidades iguais de acessos a bens e serviços. E, apesar do impacto maior sobre a questão ser obtido através de políticas públicas, essa é e deve mesmo ser uma questão refletida, abordada e reivindicada por todos nós. Inclusão trata-se do impacto, impacto real na vida das pessoas. É mudança de estrutura, é o compartilhamento do poder, poder de escolha e poder de decisão. É promover o acesso de mulheres e meninas à educação científica, treinamento e empregos. É catalisar ações para abordagens inovadoras que ofereçam novas oportunidades para mulheres e meninas. É corrigir as falhas históricas de apagamento e subjugo, não daqui a alguns anos, mas agora. É oferecer condições para que jovens mestres não precisem escolher entre a progressão acadêmica através dos estudos no doutorado e suas constituições familiares. É incluir mais cientistas mulheres como pesquisadoras em níveis altos, como nível 1A e sênior do CNPq. É oferecer recursos para projetos desenvolvidos e coordenados por cientistas mulheres. Inclusão das mulheres na ciência diz respeito a oferecer condições de equidade para a produção e progressão na carreira, respeitando os lugares sociais ocupados por elas e fornecendo oportunidades equânimes para alcançar posições de destaque, alcançar também recursos financeiros e de produção de conhecimento. Diz respeito a nós, mulheres, não aceitarmos tal desigualdade e lutarmos cada vez mais para assumir posições de decisão. Diz respeito a você, homem, que, começando no ambiente doméstico, é que pare a dedicação com as questões de manutenção da casa e do cuidado com os filhos. É colocar mulheres nas comissões que legislam sobre as relações de trabalho. Diz respeito a oferecer às mulheres lugar de fala, o lugar protagonista de sua própria trajetória. Porque ninguém melhor do que as mulheres para opinarem e decidirem o que é melhor para si mesmas. Inclusão começa com cada um de nós e juntos reverbera no todo. Faça a sua parte. Obrigada. Obrigada.